Bom dia meninas E assim começa o nosso domingo Dá bom dia filha Bom dia filho Eu aqui ó, bom dia viu gente Porque eu mostro todo mundo feio Mas eu não quero aparecer com cara de travesseiro Os gatos estavam aqui também E assim começa o nosso domingo Hoje é domingo Tá frio lá fora Tá meio nubladinho E hoje é o mês versalho do Arthur Ontem ele fez um mês Tem gato aí? Que gato aí mamãe Vem mamãe, vem mamãe Vocês estão perguntando deles? Vocês acham que eu vou dar meus bichos gente? De jeito nenhum, é como filho Eu não dou um filho, não dou um gato Não dou um cachorro Né meu filho? Carinho da mamãe E hoje faremos o mês versalho do baby Arthur Que está ali no colo de papai Tentando tirar uma soneca De boca aberta Amor, está dormindo de boca aberta Ih filho, você é tão lindo Mamãe E eu vou mostrar tudo pra vocês Porque vocês são minhas best friends Faremos um bolinho Uns lucinhos maravilhosos Que inclusive já chegaram E será só entre a gente mesmo A vovó, a vovô As vovós, vovôs né Titio, titia O irmão do Cleiton está viajando Então ele não estará Mas faremos assim Só em família mesmo Uma coisa bem simplesinha Mas vou compartilhar com vocês E quando eu estiver com uma carinha mais digna Eu apareço aqui pra vocês Né gente? Caio, seu fiel escudeiro Né Caio? Viviu? Mamãezinho E Karina onde? No celular né? Tô tricando o celular do pai dela O que eu não mexo Ela futuca E é isso aí gente Cleiton foi ali se olhar Pra ver se tá bonito E vamos começar esse domingo Então se vocês gostam de vídeo assim Bem família Bem caseirão Fica aqui com a gente Já se inscreve no canal Acompanha lá no Instagram E não esqueça né gente Aquele like do amor Que faz toda a diferença aqui no canal Tá bom? Então bora acordar Lavar a cara né? E começar aí nosso dia E mostrar como vai ser a decoração No mês-versário E tudo que acontecer do lado de cá hoje Então bora começar o dia Olha quem já acordou Arthur Gordinho Gente olha como ele tá gordinho Olha Olha Que coisa mais gorda Acordei, mamei Olha pras meninas Oi gente E agora eu vou tomar banho Meu pai já tá enchei no meu balde Eu vou tomar banho Ai tô nervoso Ih Ih Você já quer falar? É Que legal Olha eu vou tomar banho pessoal Eu vou tomar banho porque a minha fraldinha vazou A mamãe colocou fralda Aí eu dormi Já fiz um misão Um misão Agora eu vou tomar banho Pra ficar lindão pro meu mês-versário Vê Já volto Todo bonito Oi gente Eu tô tomando banho Vai ficar bonito Para de chupar o braço Eu fico bebendo água aqui no meu braço Gente Ih Esse é o nini mais lindo da mamãe Vamos lavar o bebê Vamos lavar o bebê Vou lavar o bebê Vou lavar o meu bebê O meu bebê tá caindo Aqui na frente Tá ficando careca Ih pessoal Eu adoro tomar banho Olha Lava assim Lava assim Lava aqui Ih pessoal Tô tomando um banho Ih Ui Opa sua Você que mandou você mexer a sua cabeça Isso Ai que delícia Pessoal Tomar um banhinho Ai que gostoso Agora eu vou tomar banho Terminar Daqui a pouco eu volto falar com vocês Tá bom Tchau pessoal Oi pessoal Eu tomei banho Ih Eu tomei um banho Tô fresquinho Olha como eu tô godoso Olha Tô até com papinho Olha Eu vou ficar lindão Tá gostoso? Foi gostoso o banho filho? É É Fala tchau pai Tchau Eu vou tocar de roupa Tá Tchau pessoal E eu depois do banho Desmaiei Tô dormindo aqui Bem quentinho Olha Tá gostoso o tempo Deixar ali um pouquinho aberto Tava chovendo Tava chovão Chuvão agora Deu uma amenizada E agora ele tá aqui dormindo Tá até ressonando E eu vou agora E eu vou dar um jeito em mim E falei com a menina do bolo agora Ela falou que vai trazer um e-mail Ela falou que vai trazer um e-mail Agora é meio-dia E eu vou cuidar aqui E depois quando tiver tudo pronto Já chegou os docinhos Na verdade o Cleiton Buscou os docinhos ontem Vou mostrar tudo pra vocês Gente Fiquem tranquilos Eu tô me adequando Essa nova forma de vlog Mostrando tudo em tempo real E realzão mesmo Mais real do que o real De todos os reais do mundo Então Eu vou Vou dar um jeitinho Na minha face Vou Existir agora Olha o tamanho da mão dele A mamãe tá se surpreendendo A cada dia Impressionante Como ele cresceu Amanhã ele tem consulta Ele já deve tá bem gordinho Porque ele tá com uma papadinha Assim sabe Ele mama muito Eu vou fazer um vídeo pra vocês De um mês dele Como que foi Como que tá sendo o processo Vocês tão me perguntando bastante Principalmente em relação A amamentação Então eu vou fazer um Um videozinho Falando do mês dele E aí vai ficar mais fácil Mas olha o tamanho dessa mão Gente Ontem nós fomos pra igreja Ele se comportou super bem Primeira vez na igreja E foi muito bom Nem chorou gente Barulho Palmas Nada Não chorou Nem abriu os olhos E é isso A pessoa começa a falar De um assunto Fala Eu não falei pra vocês Que o vlog é real É minha cabeça Assim gente Eu vou lembrando Vou falando pra vocês E é isso Daqui a pouco Que eu apareço de novo E com o principal Mostrando a decoração Do mês adversário Que eu já falei de tudo Mas eu não mostrei ainda Porque eu ainda não fiz Tá bom Já já eu volto Boa tarde Apareceu a Margarida Agora eu estou Mas gente Tirei a cara de mãe A cara de Sei lá De cobertor Que eu tava As minhas Veioleiras Deu uma melhoradinha E já estou aqui Tentando Ajeitar a mesa Aqui Mas na verdade Não tem muito O que se fazer Né gente Estou esperando o bolo Aí vou colocar Uma boleirinha Branca Aqui O tema Do mês Versário Deles Vocês vão ver Deles Né Dele Vocês vão ver Agora Por esses doces Que eu recebi Do ateliê Bia Paul Kosky Mas eu vou deixar Pra vocês O Instagram Dela Gente É maravilhoso Por acaso É ela Que ia fazer Toda a decoração Da maternidade Do Arthur Que ele adiantou E aí ela ofereceu Os docinhos Para o mês Versário E olha isso Gente Tcharam Sim O tema Vai ser Ursinho Com balãozinho Gente Olha que lindo Olha esses doces Que a Nubia Mandou pra gente Olha que coisa Mais linda Mais cheia de graça Eu estou louca Pra comê-los Tipo todos Não Um de cada Ó Com o nome dele Vocês acham que acabou Não? Aqui tem mais Olha gente Que coisa mais linda Olha esse pirulito Que graça Olha a perfeição Disso Mas depois Quando eu for Mostrar aqui mesmo Arrumadinho E vou mostrar pra vocês No detalhe Só que só estou Dando um spoilerzinho Aí vou montar Aqui na nossa mesa mesmo Vai ser os docinhos E o bolinho E daqui a pouquinho Quando chegar o bolo Aí eu já monto tudo E aí eu mostro pra vocês Arthur ainda dorme Vou aproveitar pra almoçar Pras crianças almoçarem Todo mundo almoçar Karina tá aqui Tá toda linda já De vestidinho Toda gata E o Cleito Tá ali ainda No sofá de palmeirense Parece que ele só tem Aquela blusa do Palmeiras Tem um monte Desses panos de chão aqui Que eu vou colocar Tudo pra limpar a casa Eu vou abrir mão Do meu mop E vou usar as camisetas Dele pra limpar O pior que eu prometi Pra ele Que eu vou fazer Um mês-versário Do Arthur do Palmeiras Em comemoração É o aniversário do Cleito Já tô induzindo A menina ser palmeirense Credo Mas é isso Tá Assim que eu montar aqui Eu mostro pra vocês Olha o que chegou aqui O bolo da Nath Eu vou deixar aí pra vocês Com certeza o Instagram Gente a Nath faz Bolos incríveis Bolos lindos É muito difícil Escolher o tema Do mês-versário com ela Gente Porque é tanto bolo lindo E esse mês A gente escolheu Ursinho com balão Porque eu acho Que tem tudo a ver Com o Arthur E aí os próximos Vamos ver Qual que nós vamos escolher Então agora eu vou arrumar A mesa aqui E já mostro pra vocês E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que não seja só essa vez, mas que eles possam Deus crescer, crescer na Tua benitente. Música... Falei, eu não quis minha festa de versário. Eu não quis porque eu quero dormir. Eu tô irritado. Mamãe colocou uma roupa de ursinho em mim, mas eu tô nervoso. É, filho, falou hoje eu não quero. Hoje eu quero sossego. E aqui eu quero chego. Música... 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 Música...